A gente vai vacinar um gadinho aqui para decepar de uma pessoa que está chovendo aqui na região. Aí não vai dar tempo de me chegar para pegar noemi de 11h30, que eu vou vacinar esses bichinhos aqui. E tem as éguas e as ovelhas. Aí quando for lá para as 10h que a gente vai sair.